Sou grata por cada segundo que podemos passar juntos, prometo ser paciente, gentil e perdoar. Prometo estar ao seu lado nos momentos mais felizes e também nos momentos mais desafiadores da vida. Prometo tegar, te prometo não deixar a peteca cair e vamos sim vencer, continuar sendo felizes porque somos felizes todos os dias. Vamos conseguir tudo o que a gente quer e o que a gente sonha. Te amo. Everybody, make it bounce! A CIDADE NO BRASIL